Cajun! Cajun! Cajun, meu amigo! Um minuto! Um minuto! Um minuto! Que gode ele veio aqui! Porra, tô até, ó! Cajun! E aí, Cajun, um abraço aqui, ó! Não, ele pedindo desculpa, pedindo desculpa! Você vê, o cara pedindo desculpa pra nós aí! Cajun, eu estava esperando aqui, nós estávamos esperando aqui, porque você sempre tem uma mente muito boa, uma cabeça boa, você sabe como dizer as coisas no momento certo, e eu acho que agora você, né, Thaís, já estudou bastante. Eu não sei, fala alguma coisa aí pra nós, o que você está se sentindo. Assim como nós, eu acho que você achou que isso não ia acontecer, pelo menos, né? É, agora é difícil, é difícil. Eu acho que a gente teve muito suporte nos últimos meses. Essa é a sua vez, você merece a sua vez, muito apoio dizendo que ia ser a nossa vez. A gente estava lutando, treinando bastante, mais pra gente pode. E hoje a gente não conseguiu performar melhor na semifinal. Isso é um saco, e agora no momento tudo é ruim, né? Mas talvez a gente olhe pra trás com uma outra perspectiva, esteja orgulhoso, mas eu estou triste por mim, pelo time, pelos garotos. É isso. Eu não vou estender, não. Muito obrigado. E muito obrigado por sempre apoiar eu e o BT. Desde 2021 aí, desde o começo, ninguém conhecia a gente, e você sempre deu esse suporte aí pra gente. Hoje não foi o que a gente esperou. E desculpa, porque quando a gente apoia um time, eles... Nós não estamos muito bem, nós iremos cair, né? O Brasil está perdendo toda vez. Eu prefiro ter suporte de vocês. Eu sou muito feliz. Mesmo perdendo, eu não me importo não, velho. O que importa é ter amigos, boas memórias. O esporte é isso. Como você disse, a gente tem uma boa química durante tanto tempo. Eu aprecio isso. O Brasília hoje estava torcendo bastante pro Lurk. Muito obrigado por aqueles caras também. Eu dizia quando o PIPO no Brasil o pessoal não vai dar suporte, mas hoje eles apareceram. Eu queria dizer alguma coisa pra terminar também. Você não vai ser o campeão no último mês, mas pra mim, mas pra muitas pessoas, vocês mostraram um exemplo. Porque eu falei pra você, você é um bom em-game líder. E você é como um bom em-game líder, tem que ser que nem você. A atmosfera que você cria, como o seu time funciona dentro e fora do server, é um exemplo pra mim e pra muitas pessoas do mundo que querem ser top. Parabéns. 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 E eu vejo você no CS2. Obrigado. É aí. Ele falou maybe ali, né? É, maybe, né? Maybe. Tá balado. Cara, vamos lá. Um tapa na cara. Um tapa na cara dos patrocinadores. Fora eliminado na SEMI. É. Mas porra... Fora eliminado na SEMI. Mas porra, o time tá chegando. É. Quer ver mais clipes como esse? Inscreva-se no canal. Eu clampgo ma loi. Um setups deAnim specialty 2020 no-domestinador noसmente na SEMI. Precisamos de você e às EBITCD da F dunas e feitas mais ouhaltas. EU Sonhos. Em termino de cura. O time vai procurarましょう. Se inscrevam. Enquirem.